Um tênis para bater os seus recordes nas provas de 5 e 10 quilômetros. Conheçam todos os detalhes do Nike ZoomX Street Fly. Fala, corredores! Tudo bem? Que tal uma nave, um tênis para você bater os seus recordes nas provas de velocidade? 5K, 10K, nos seus treinos de tiro, treinos de velocidade. É realmente uma nave. Conheçam de pertinho todos os detalhes desse rapaz aqui. O Nike ZoomX Street Fly. Levíssimo e bonito. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho. Olha como é que ele é bonito. Mesmo sendo branco, eu usei bastante. Até que não ficou tão sujo não, tá? Eu moro na praia. Bonito, hein? Olha que cor bonita. A parte de fora e a parte de dentro. Muito linda essa combinação de cores. Inclusive, é apenas essa cor que tem disponível do Nike ZoomX Street Fly nesse momento, tá? Cabedal dele. Vocês estão vendo aí? Olha a quantidade de furo que tem, né? É em mesh muito respirável. As tramas dele são muito estruturadas e ele tem essas características, inclusive, são muito parecidas com o Vaporfly. Aliás, esse tênis foi desenvolvido com muitas características e muitas coisas que eles aprenderam, tanto com o Alphafly quanto com o Vaporfly, tá? Olha que bacana, que bonitão, que é muito bem construído, realmente, os detalhes dele. Olha só. Inclusive, a amarração dele, essa amarração meio lateral, ela é muito parecida com o do Vaporfly também. Olha só como é que os passadores, ó. Bem íntegros, costurados. Ele tem o furo extra, que eu sempre uso esse furo extra pra poder dar uma amarração melhor. Tem vídeo aqui no canal, assista lá como amarrar com o último furo do tênis, tem aqui. A língua, ela continua também, o mesmo material do cabedal, tá vendo só? E aí a parte de cima dele, do meio do pé pra cima, é que ele tem uma parte mais emborrachada pra poder fechar. Inclusive, eu já usei esse tênis sem meia e não me machucou, tá? Olha a parte lá de dentro, como é que ele é muito lindo, hein? Os detalhes dele. Já que eu mostrei aqui, olha a parte do colar, que lindo e que confortável. Essa espuma que tem aqui, ó. Ele tem uma espuma e nem por isso fica mais pesado o tênis. O colar tem aqui um material meio emborrachado, ele não machuca, né, o tornozelo. E aqui, ó, ainda faz esse detalhe, essa voltinha. Eu uso dobrado, mas quem quiser usar ele pra cima aqui, também pode, ó. Tem esse detalhezinho nos dois pés, tá? E aí ele não machuca, mesmo tendo essa costura aqui, não machucou o calcanhar. Ele vem aqui, então, indicando 5K e 10K, que é um tênis pra velocidade, além do símbolo da Nike. E será que ele tem contraforte? É um tênis de velocidade, um tênis de performance. Tem contraforte. Olha só, a peça começa desde aqui, ela pega toda a parte de trás do calçado e vai até o outro lado. É um tênis, realmente, que ele te dá estrutura, tanto na parte do contraforte, e daqui a pouco eu falo melhor de estrutura também. Ele é um tênis de velocidade, mas que você tem segurança a cada passada. Entressola dele, por toda a extensão do calçado, tem a espuma ZoomX, entressola ainda as mais famosas do momento, com muita responsividade leve, confortável, pra você poder tirar aí os seus melhores tempos. Porém, aqui no meio, eu falei da estabilidade do calcanhar, aqui no meio, nessa parte aqui, ó. A parte intermediária, na parte interna aqui do ZoomX, tem uma placa de Pibax. Ele não tem placa de carbono, nem placa de propulsão, tá? A placa que tem aqui, nessa parte, é uma placa pra te dar estabilidade, principalmente nas curvas. Ele foi desenvolvido justamente por isso. Ele é um tênis que você consegue flexionar, olha só. Você flexiona na parte da frente, flexiona na parte de trás, mas aqui no meio você vê que tem a placa. Ele é bem rígido, você até consegue, mas ó, fazer muita força, que justamente tem a placa aqui dentro, pra evitar a torção, né? A placa de Pibax. Atenção, a placa de Pibax não é placa de nylon, nem de carbono pra propulsão, tá? Só pra te dar estabilidade aqui na parte do meio do calçado, certo? Então, mesmo sendo um tênis de velocidade, ele é um tênis muito estável, tanto aqui no meio, quanto no calcanhar. Foi pensado nesses detalhes pra dar mais segurança nas passadas. Como eu já mostrei, ele é bem flexível, né? Na parte da frente e na parte de trás. E a forma dele é uma forma estreita pra média. Você ajusta bem aqui. Ele, praticamente, é como se fosse a extensão do seu pé. Você não vê como se fosse um tênis, você calçando o tênis. Realmente, o desenvolvimento do tênis foi pra poder ser uma extensão do pé a cada passada. Então, ó, o meu tamanho é tamanho 40 masculino, tá? Eu uso o número de passeio com os meus tênis da Nike. Então, experimente. A minha dica é experimente antes de comprar, pra não comprar errado. Se você já conhece a Nike, já sabe qual é o seu tamanho, tá? Então, a base dele é de média pra estreita, como é sempre os tênis de performance. Fale de entressola e o solado. Olha só, borracha aqui na parte da frente do calçado. Aqui no meio, vaza o zoom X. E aqui atrás também tem dois pontos importantes com borracha pra manter a integridade na parte do calcanhar. Então, ó, não escorrega de jeito nenhum na sua passada. Ele tem essas ranhuras justamente pra te dar mais segurança na hora de você fazer a transição da passada. Porém, aqui vazas um X. Então, ele vai desgastar um pouco mais rápido porque é um tênis de velocidade, tá? Como estão vendo, ele tá bem sujo. Não tá desgastado ainda. Desgaste normal do calçado. Isso aqui é sujeira. Vendo só? O drop dele é de 6 milímetros. Sim, 6 milímetros. Ele é muito próximo do chão. Pisada dele é neutra. E vamos ver na balança, pra vocês poderem assustar. O peso do Nike Zoom X Strict Fly tamanho 40 masculino. 170 gramas. Tem noção disso? É muito leve. Muito leve mesmo. Pra ter ideia, o meu telefone, que é um Galaxy S20, pesa mais do que o tênis. Tá vendo só? 220 gramas. E olha quanto pesa o tênis. 170 gramas. Bizarro, né? Como eu já disse, é um tênis pra categoria de performance. Pra você que busca algo a mais e voar realmente. O Nike Zoom X Strict Fly. Tá aí, então, todos os detalhes do Nike Zoom X Strict Fly. Uma nave. Tênis lindão. Pra você poder voar nos 5 e 10K. Viram só? Ele é um tênis com uma pegada diferente. Ele tem apenas 6 milímetros de drop. É um tênis que ele tem. E você fica muito próximo do solo. O seu pé próximo do solo. Como se não tivesse nem com o tênis no pé, né? E essa característica é pra poder favorecer a passada responsiva. Dando mais tração e mais velocidade a cada passada. Essa era uma característica, inclusive, dos tênis de performance antes de nascerem aí os super tênis. Que é uma característica, aliás, que agrada a muitos corredores. Principalmente aos corredores de elite. Que aí vai ter mais... Vai estar mais próximo do solo. Mais estabilidade. E, ó, vai poder acelerar de verdade. Além, claro, de agradar muita gente que não se adaptou aos tênis com placa, né? Então, esse é o modelo que vem suprir essa necessidade desse tipo de corredor. É impressionante como você sente a cada passo que você dá. Que você vai acelerando com o calçado. Ele praticamente te pergunta assim, e aí? Bora acelerar mais? Bora acelerar mais? É um tênis bem nervosinho. Pra quem gosta de velocidade, ó. Vai se assustar. A espuma Zoom X, né? Tem por toda a extensão do calçado, da sua entressola. Ela é muito responsiva. E a cada passada que você acelera, ele te impulsiona cada vez mais. Além de ter borracha no seu solado, pra dar mais firmeza e segurança na passada. Porque a cada vez que você acelera mais, você pode ficar aí, de repente, com medo de escorregar. Não acontece com esse modelo. Então, meus amigos, pode socar a bota que você não vai escorregar com esse tênis. Tá, mas se ele é ideal pra provas e treinos curtos. Quer dizer, então, que se eu fizer um treino de 15k, ele vai me machucar? É, não. Não vai te machucar. Eu, inclusive, fiz esse teste, óbvio. Fiz um treino de 14k com esse tênis. Claro que não é a proposta dele. Mas ele não me machucou. Ele vai funcionar porque ele foi desenvolvido. 5 e 10k, velocidade extrema. Pode acelerar que você vai se dar bem. Um treino maior que isso, ele vai passar do que a proposta que ele foi desenvolvido. Não vai te machucar, mas vai desgastar o tênis desnecessariamente. E não é pra isso que ele foi desenvolvido. Então, fica aí até o 10k, que é sucesso. E ele, então, quer dizer que é um modelo pra todos os corredores? Não necessariamente. Ele é um tênis pra velocidade. Apesar dele ter uma placa de pibax aqui, na parte intermediária do calçado, internamente, que dá mais estabilidade, principalmente nas curvas, é um tênis muito estável. Ele é um tênis indicado pra quem tá buscando treinos e provas de velocidade. Então, o corredor que tá começando a correr agora não entende muito da mecânica de corrida, não tá buscando velocidade. Então, não é o ideal esse tênis aqui pra quem tá começando a correr, quem tá com sobrepeso. Esse tênis vai bem pra quem tá buscando velocidade. Aquele corredor, aquela corredora canela seca, quem tá buscando algo a mais. Aquele último tiro final pra quem quer bater seus tempos. Aí sim, é uma excelente opção. O Nike Zoom X Street Fly é pra você que quer realmente voar nas provas e nas ruas. Inclusive, a durabilidade dele não vai ser das maiores. Já perceberam? Ele é um tênis pra velocidade. Então, guarda ele pras provas, aqueles treinos mais específicos, pra ele não desgastar tanto assim, porque ele vai desgastar muito rápido. É um tênis extremamente leve. Como é um tênis muito leve, ele não tem muito composto de material. Obviamente, ele vai durar menos. Mas, ele vai te entregar o que você quer. É um tênis importado, mas comprando com o cupom KILOMETRAGEM no site da Centauro. Todos os tênis entregues pela Centauro. Você aplicou o cupom, vai levar nesse modelo aqui R$100,00 de desconto. É. Então, clica aqui na descrição. Tem o link direto lá no site da Centauro. Ou, acessa o site da Centauro. Busca lá. Nike Zoom X Street Fly. Só tem nessa cor aqui, por enquanto. É lindo o tênis, hein? Aplica o cupom KILOMETRAGEM, sempre com K. E vai levar 10% de desconto pra comprar essa máquina, essa nave, pra te entregar aí o que você está buscando pra bater os seus recordes nas provas de 5, 10K e nos treinos de velocidade. Lindão, né? E aí? Gostou do Nike Zoom X Street Fly? Já conhecia esse modelo? Tá namorando um modelo parecido com esse? Conhece alguém que tá buscando algo assim? Coloca nos comentários aí. Compartilha esse vídeo, inclusive, nos grupos de WhatsApp, assessoria. Se, de repente, alguém está buscando esse modelo e vai encontrar. Ó, já dá aquele joinha no nosso vídeo. É importante pro YouTube poder compartilhar esse vídeo pra mais e mais pessoas. Dá essa moral aí pra gente. Inclusive, ó, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo tudo pra vocês do mundo de corrida, trazendo pra vocês a nossa opinião dos reviews dos tênis testados, né? E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre, entre a primeira mão, não perde conteúdo. Inclusive, confere aí se você está inscrito no canal, se está marcado o sininho, porque o YouTube tem tirado algumas inscrições de algumas pessoas. Eu tenho conferido aqui no painel do YouTube, então dá esse confere aí pra dar essa moral pra gente. Acompanha a gente nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa a quilometragem, sempre com K. Usa a nossa hashtag, Programa a quilometragem, tudo junto. Comprou esse tênis a partir do nosso review? Posta uma foto correndo com ele, marca a gente pra gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada. E até o próximo vídeo! Valeu! E até o próximo vídeo!